Que belíssima manhã, não é mesmo? Como você será capaz de seguir os lords no hunt? É essa a sua única intenção para mim? Para ser seguido? Eu os enganarei e vou assistir a eles comer uma peça quando eu escojo a sua cabeça Mas para isso eu vou precisar de um bom peixe Você está olhando sobre este caminhão há tempos! Por que aqui? O árbitro... Que árbitro? Vamos andar no meio da floresta aqui Floresta bem gigante Mas que porra é essa? Rapaz, esse mapa tá bonito, hein? Tá doido? Voltando em 8 caças e 100 FPS Mentira! Of course Come on, then Do you dare to enter the trial's gate? Amicia de Rune fears nothing This apple tree was planted when you were born It will prove your worth Sir Knight, what are the terms of the test? The sacred apples of the... Ah, sacred apple tree Have been corrupted by... Don't you dare to let him out, man? Caralho, maluco é brabo Porra Tomito Tomito He must have smelled the rabbit Come on Quickly You go ahead I'll catch up with you Much faster than I am Leo Leo Wait for me Leo A hunting dog Is not supposed to lose its hunter Leo Where did he go? Ah There you are What did you smell? Oh gosh A wild boar What a good dog Does hunger always make you this accurate? Huh But the feast isn't on your plate quite yet No, no, no Go Leon Don't lose the scent The boar It's bleeding He stopped barking He must have found it Ah These britches were almost new Someone's not going to be happy Ah These britches were almost new These britches were almost new Someone's not going to be happy My dog Who did this? What a devilry is this? We must go Immediately Nossa, que trem é aquilo, vei? Caramba Doido Do nada O bagulho Sugou o cachorro, vei Matou O cachorrinho, vei Caramba Que jogo Doido Você é louco cachoeira Você é louco cachoeira Ela provavelmente Looking after Hugo Yes Of course I hope Mother's not too busy Ah This sunshine won't last long The rain has already ruined the harvest People are dying of hunger Ah Gabrielle His mother is upstairs Yes She spent the night there The little one had another one of his attacks But I'm sorry Are we working on this? I'm sorry I'm sorry You're sorry How are you doing? You're right Doido I'm sorry Doido I'm sorry Doido I'm sorry Doido I'm sorry Doido 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 Eu acho que a mãe está aí bem atrás dessa porta. Coisa no quarto. Acho que eu vou lá pegar. Uma toalha. Uma toalha. Vamos aqui na mãe dela. Vamos ver o que vai acontecer. Mãe? Você sabe que você não deveria estar aqui. Eu sei, mas... algo atacou a Leon na árvore. Meu querido, eu realmente gostaria que eu tinha tempo para ouvir suas aventuras, mas... Mas é verdade. Leon estava lá na terra e ele estava... Tch! Você tem que ficar aqui com o seu irmão. O que? Por que? O que está acontecendo? Clique a porta atrás de mim e não abrime as escutas. Qualquer coisa que aconteça. Mas... Hugo... Ele não é contagioso. Eu percebo que você não conhece ele, mas ele vai estar bem. Confira-me, Amicia. Sim, mãe. Coisa boa não vai acontecer, hein? Vamos encontrar o irmão dela. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Essa toalha. Todos esses potions... Mãe... Você nunca... Quanto tempo ele esteve aqui? Mãe? 4 anos? 5 anos? Onde ele está? Hugo? Acho que ele está aqui. Mãe, você está lá? É. Tá porra. Cabelo do guri. Foda pra caralho. Mil grau. Complicou. É. Realmente. Tá fugindo, meu parceiro. Não. Ih, rapaz. Nós vamos ter que fugir desses caras aí, velho. Caramba, hein? Se embora, moleque, velho. Estão atrás do moleque, hein? Hum... O que esse moleque tem, velho? Você tem alguma coisa especial? Interessante, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Clique sua boca. Ele pertence à Inquisição. É só um filho. Você perdeu sua mente. Gabriel... Porra. Porra. Oh, não. Léia. Vamos ter que fugir daqui, hein? E agora, velho? Nossa, tem dois aqui do meu lado. Ah, o cara saiu daqui. Bora. Vamos ver. Ixi, derrubou a mulher aqui, velho. Desceu as escadas. Maluca. Mãe. Eu tenho que encontrar uma mãe. Ela... Ela saberá. Mano, esse garoto deve ter alguma coisa especial, velho. Para essa galera vir atrás dele, hein? Sem não, hein? Eita, e agora? Será que se eu passar o cavalo e não pegar, velho? Não, vai logo. Será que não me vejam. Eita. Eita. Caramba. Eu caço todo mundo, hein? Tem dois ali. Será que consigo passar aqui? Eu acho que não, hein? Ele é conversando ali. Vazado desse lugar aqui. Eu não sei. Tá doido. Cadê a saída, velho? Tem essa porta aqui. Uma fogueira. Oxi. Será que tem alguma coisa aqui? Ah, ali. Não, não, não. Bem, bem, bem. Bem, bem. Onde você acha que... A CIDADE NO BRASIL